O que está escrito ali? O que está escrito ali? Mandarim Não sei o mandarim Esse aqui já vem até com bichinho de brinde Como é que é a pupina em inglês? Cocumba Não, não, não Não cocumba? Ah, melão? Não É um O que é que é que é 10 dólares? Tem coisa que é 3 Aham Aham Agora vou mostrar Agora vou mostrar Lá Que ía e ela é tão bonita Nessa Não sei É um suave. Um suave. Um suave, um suave. Tudo mudou de pimenta, cáteras... Outras coisinhas aqui também. Escova de dente que é bom para a gente ir. Outras coisinhas. Até pequeno. Seu prédio. Vou pegar o mesmo plástico. Vou pegar até breve. Que falo em seis dólares. Não é uma noção de seis? Um grande. Que noção de dois é quente? Olha aqui, Raquel